Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Livro de Céu, capítulo 4, trecho 65, 9 de abril de 1901. Se os fervores e virtudes não estão bem arraigados na humanidade de Jesus, diante das tribulações, diante dos infortúnios, rapidamente secam. Encontrando-me na plenitude do delírio, dizia disparates, e creio que misturava também defeitos. Minha pobre natureza sentia todo o peso do meu estado. A cama parecia-lhe pior que o estado dos condenados a prisões. Tivesse querido desvincular-se deste estado com o agregado de meu refrão. Que meu estado não é má vontade de Deus e por isso Jesus não vem. E ia pensando o que devia fazer. Enquanto eu fazia isso, meu paciente Jesus saiu de dentro de mim, mas com um aspecto grave e sério que me dava medo e me disse. O que você acha que eu teria feito se eu estivesse em sua situação? No meu íntimo dizia, certamente a vontade de Deus. E ele de novo. Pois bem, faz tu isso. E desapareceu. Era tanta gravidade de nosso Senhor que naquelas palavras que disse sentia toda a força de sua palavra. Não só criadora, mas também destruidora. Meu interior ficou de tal maneira sacudido, oprimido e amargurado por estas palavras que não fazia outra coisa que chorar. Especialmente recordava a gravidade com a qual Jesus me tinha falado. E não me atrevia a dizer-lhe, vem. Agora, estando durante o dia neste estado, fiz minha meditação sem chamá-lo. Quando no melhor veio. E com um aspecto doce, tudo mudou em comparação com amanhã. E me disse. Minha filha, que ruína, que destruição está por acontecer. E enquanto dizia isto, sentia todo o meu interior mudado. Porque não era por outra coisa que não vinha, senão pelos castigos. E enquanto estava nisto, via quatro pessoas veneráveis que choravam diante das palavras que Jesus tinha dito. Mas Jesus, bendito, como querendo distrair-se, disse. Algumas poucas palavras sobre as virtudes. Há certos fervores e certas virtudes que se assemelham àqueles arbustos que nascem em torno de certas árvores. E que não estando bem enraizado no tronco, um vento impetuoso, mageado, um pouco forte e seco. E ainda que depois de algum tempo possa ser, que reverdeçam de novo. Mas estando exposto a intempéria e, portanto, a mudar-se, jamais chegam a ser árvores feitas. Assim são esses fervores e essas virtudes que não estão em bem enraizados no tronco da árvore e da obediência. Isto é, no tronco da árvore e da minha humanidade, que foi toda obediência. Ante as tribulações, os infortúnios, súbito secam e jamais chegam a produzir frutos para a vida eterna. Jesus, ele fala da obediência, mais uma vez. Como Jesus nos chama e nos convida a vivermos a obediência à palavra dEle. A vivermos a obediência da vontade de Deus. A não desejar sair da divina vontade. A não desejar fazer e viver sob o comando da vontade humana. Porque, vivendo sob a condução da vontade humana, deixando a vontade humana tomar vez, tomar voz na nossa vida, a gente vai se afastando da divina vontade, que é santa, que é perfeita, e que nos leva ao coração de Deus. Uma alma que se encontra presa no seu querer, presa nas suas vontades, na sua vaidade, no seu ponto de vista, não querendo se render à vontade de Deus, querendo usurpar da vontade de Deus, dos seus mandamentos, da sua orientação, do seu divino querer, querendo viver somente por si, achando que o comando da nossa vida está nas nossas mãos. Se a gente pega esse nau, esse remo na mão de Deus, o nosso barquinho no oceano fica à deriva, porque ele vai pelo vento. Se o vento está forte, vai nos levar por violência para algum canto. Se o vento está fraco, se não tiver vento, a gente vai ficar ali estagnado. Mas quando Jesus está no comando do nosso barco, com o leme da nossa vida, nas mãos dele, nós vamos caminhando na vontade de Deus. Ele vai nos conduzindo para as alegrias do seu coração, para estarmos em comunhão com ele, para estarmos vivendo, não da nossa vontade, mas da vontade de Deus. E ela fala aqui, no início, que ela estava se sentindo com peso e a cama parecia o estado dos condenados a prisões. Uma alma que ignora a voz de Deus. Há uma alma que decide viver por ela mesma, seguindo as suas paixões, seguindo o curso desse mundo, fazendo tudo aquilo que o mundo vai oferecendo e que são tudo enganações. Traz alegria, mas uma alegria sem fundamento. São coisas que nos fazem ser felizes. Mas se essas coisas não acontecerem, não tiverem na nossa vida, a gente perde, fica desnorteado. Se sente aprisionado a si mesmo. É um cárcere. Que nós somos o nosso próprio carcereiro. Que queremos manter a vontade humana reinando. As paixões desse mundo, os apetites desse mundo, o chamado deste mundo. Mas isso tudo nos leva a o quê? Nos leva a um vazio. Nos leva a uma condenação. Porque eu sempre ouvi uma frase que é verdadeira. O mundo não é maternal. O mundo não é maternal. Se a gente viver sendo alimentado do mundo, o mundo não é maternal. Ele não vai cuidar de nós. Ele não vai querer o nosso bem. Ele não vai nos defender. Pelo contrário. Ele vai nos chamando para um abismo, para um precipício. Agora, quando a alma ela é humilde, ela é pequena, ela é obediente a Deus. Ela se sente atraída pela voz do Senhor. Ela vai contra o mundo. Ela nada contra a maré. Ela vai nadando contra os ventos do mundo. E o mundo diz que quem segue a Deus é louco. Está desperdiçando a sua vida. E ele desconhece. Aquele que rejeita esse mundo por causa de Deus só tem a ganhar. que o Senhor seja a nossa força. Que o Senhor seja o nosso tudo. Que ele seja o nosso bem. E que o nosso amor seja direcionado a ele. Que o nosso desejo seja direcionado a ele. Que a nossa vontade seja a vontade de Deus. Que sejamos filhos sem bagagem. Sem bagagem do nosso eu, da nossa vontade. para que nada nos impeça de abraçar a vontade de Deus. De estar com os nossos ouvidos abertos a escutar a sua palavra. E deixar a sua palavra criar frutos na nossa vida. Vim como semente e cair em terra fértil. Que o nosso coração deseje cada dia mais e mais amar a Deus. desejar a vontade dele. Assim na terra como no céu. Desejar e viver a vontade de Deus. Tendo a força a coragem a audácia de dizer para o mundo dizer para a vontade humana que não. Que aqui quem reina é o Senhor. Ele é o Rei e Ele é o Senhor. E nós queremos devolver a Deus o amor. E queremos amar por aqueles que não amam. E que a nossa vida seja um testemunho desse amor. Que a nossa vida seja um testemunho da graça de Deus. E que quem olhar para nós possa não nos ver. Mas possa ver Jesus em nós porque Ele que reina. e nós não queremos aparecer. Nós queremos mostrar. Apontar sempre a divina vontade. Eu não sou nada. Deus é tudo. Pai, eu te amo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.